Você quer saber quais são os concursos da Polícia Federal previstos para este ano? Mais do que isso, você quer ter acesso à situação atualizada de todos os concursos da Polícia Federal das áreas policial e administrativa? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos e nesse vídeo eu vou te mostrar onde você pode encontrar todas essas informações em um só lugar e de fonte segura e confiável. Mas antes de começar, vai lá, já clica no joinha, já deixa o like, aproveita e também se inscreve no canal. Então vamos lá, vamos começar! Então vamos lá, eu estou aqui no blog Quero Passar em Concursos e eu vou te mostrar agora onde você vai encontrar todas essas informações sobre o concurso da Polícia Federal, tá? Eu criei aqui uma página específica para esse concurso e aqui nessa página você encontra o seguinte. Primeiro, uma lista com resumo dos concursos da Polícia Federal previstos para esse ano. Tá aqui ó, concurso Polícia Federal, edital previsto para 2019. No caso aqui está 2019, mas essa página é sempre atualizada todos os anos, se sair alguma novidade, sempre que sair alguma novidade eu vou incorrer na atualiza aqui. Então no caso de 2019, o concurso da Polícia Federal que está previsto é o da área administrativa para níveis médio e superior. Com base em que que é feita essa lista? Com base nos concursos da Polícia Federal que já estão vencidos ou cujo prazo de validade vencerá no decorrer deste ano. Então, no começo da página, resuminho, lista de editais previstos para este ano. Na sequência, tem a situação atualizada, com levantamento detalhado sobre todos os concursos da Polícia Federal para os cargos da área policial e administrativa. Olha só como funciona, hein? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Cargo, agente de Polícia Federal. Tem aqui todas as informações sobre o último concurso. Qual foi o requisito, né? Cursos superior em qualquer área. Qual foi a remuneração inicial oferecida. Qual foi a data de publicação do último edital. Aqui tem a opção de você baixar o PDF, o último edital em PDF. Número de vagas que foram oferecidas. Qual foi a data de homologação do concurso. Prazo de validade. Data de vencimento. Última banca organizadora. E por fim, qual que é a situação atual. No caso aqui, o concurso está em andamento. E assim vai para todos os cargos da área policial e administrativa. Escrivão, papiloscopista, perito, delegado. Aqui, ó. Vamos lá agora para a área administrativa. Aqui, administrador, arquivista. E assim vai. Você tem todas as informações detalhadas sobre o concurso do EPF. Todas reunidas em um só lugar de fonte segura e confiável. Porque aqui eu não coloco boato, não coloco especulação. São apenas informações de fontes oficiais. Então é uma forma de você se atualizar rapidamente sobre o concurso do EPF em um só lugar. Você não precisa mais ficar perdendo tempo procurando por informações sobre o concurso em vários sites diferentes. Está tudo aqui. É só acessar, beleza? Agora, como que você faz para acessar essa página? É simples. É só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço, clica no joinha, dá um like, aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Então, um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho